Olá, tudo bem? Meu nome é Nilton Oliveira, sou poeta, escritor e educador. Queria fazer um convite para vocês. Do dia 29 de agosto a 6 de setembro, nós temos a Cervai, Semana Virtual do Autor Independente. Vem fazer parte com a gente? Eu estarei lá. Cervai, vou mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Minhas obras. Ensaio sobre a loucura, pensamentos e poesias. Pensamentos esdrúxulos e poesias inúteis. Nina, Uma Viagem pelas Diferenças. Ainda tem a Bruxilda também, que é um livro infantil, que ainda não recebi, mas já foi publicado. Então eu estarei lá, participando, falando um pouco das minhas obras. Então, você. Você vai? Eu vou. Venha com a gente, participe, faça sua inscrição no site. Tá bom? Aguardo vocês lá, para a gente bater um papo, ouvir, ver as lives, podcasts, esse bate-papo sobre literatura e muito mais. Então, você vai? Eu vou.